2013, é tempo de pensar novos objetivos, novas metas, desafios que estão por diante e para ajudar aqueles que estão querendo mudar a situação na vida sentimental nós vamos anunciar algo especial para 31 de janeiro 31 de janeiro nós estamos levando a escola do amor aí para Campinas interior de São Paulo, nós queremos convidar todos vocês, casados, solteiros, noivos os que estão enrolados, complicados, não sabem o que fazer mais na situação até mesmo você que não acredita mais no amor, nós queremos convidar você também especialmente, porque tem muitas pessoas que dizem, eu já não creio mais no amor, tive muitas decepções e nós vamos mostrar para você que o problema não está com o amor o problema está na maneira de fazer as coisas então nós vamos levar uma aula ao vivo, muito descolada, para você aprender e sair sabendo o que você vai fazer para melhorar o seu relacionamento ou você que é solteiro se preparar para o futuro 31 de janeiro, às 19h30, na avenida João Jorge 256, aqui no centro de Campinas estaremos ao vivo com vocês e na ocasião também autografando livros Casamento Blindado estaremos com vocês lá, esperamos a sua presença vamos lá, esperamos a sua presença ...